Aqui a gente está de lado do Old Trade Center, o Novo. Eu queria mostrar para vocês aqui as piscinas. Muito triste, é difícil chegar nesse lugar e não se emocionar. Nessas placas tem o nome de todas as pessoas que foram mortas no Old Trade Center, na manhã do Old Trade Center, de 11 de setembro de 2001. Então, tem essas piscinas aqui que ficam no lugar da Torre Gêmea. Então, aqui tem o nome das pessoas. Por exemplo, aqui tem Joseph, Anthony, Eka Obasi. Então, aqui Stacy, Lynn, Perk, seja o nome de todas as pessoas. E quando as pessoas estão fazendo aniversário, eu coloco uma rosa branca, que hoje seria o aniversário dessa pessoa, Albert Balewa Blackman Jr. Hoje, essa pessoa estava fazendo, se estivesse viva, estava fazendo aniversário. Então, muito triste, não tem você chegar aqui e não se emocionar com essa cena. Porque eu vivo ao vivo pela televisão. Tudo, acompanhei tudo. Aqui, estou muito triste. É isso. A desgraça. Os muçulmanos, al-Qaeda's, chegaram e acabaram com tudo pra vida de mais de 2700 pessoas. Desgraça. É isso, é a cena de hoje É muito triste É só isso que eu queria mostrar Hoje pra vocês E aqui os visitantes Vem ver, me prestar suas homenagens Muitos parentes Muita gente também vem aqui Muito fofo, muito fofo Vou mostrar aqui ao redor Só pra vocês terem a ideia De como está sendo A construção Está construindo outros prédios Outras torres O outro 809 já está pronto E é isso É isso Estou muito triste É isso Obrigada, desculpa, gente Obrigada, desculpa, desculpa E aí